Para quem não se lavam, ouço a mensagem aqui dos meus gols A folha dupla e as toalhitas para limpar os cocôs Já pessoal, esse sonho é para aquelas pessoas que vão à casa de banho E praticam a arte do cocô, do cocô, ué Mas às vezes não lavam bem, ficam com o cocô ali no rabo E precisam de folha dupla, de um pano ou de um piaçá Um bocadinho de álcool também, ou mesmo lixívia Para quem não se lavam, ouço a mensagem aqui dos meus gols E a folha dupla e as toalhitas para limpar os cocôs Para quem não se lava sem meja nas calças Tem cara muito grande e já sabes nada Mas tem o flow, tu também não entens Ela caga sem meja e assim faz o tem tem O que é que se passa baby, olha o Guadalapo Não vê Guadalapo, palesteligênico no rabo Vai, agora o que é que se passa? Me nega-se, me nega-se Tu cheiras mal do rabo Tu cheiras mal do rabo Tu cheiras mal do rabo Hum, já é, já é, já é, já é, já é, já é 1, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6